Estamos de volta e agora a gente vai para o quadro Tirando as Suas Dúvidas. Olha só, o e-mail está aí no seu vídeo. Se você tem dúvidas, mande um e-mail para a gente. Claro que na medida do possível nós teremos o maior prazer em responder para você. Ó, programaporvocê.com.br. E essa dúvida é na área da oftalmologia. A cirurgia laser para retirada do óculos pode ser feita em crianças? Dr. Claudio, oftalmologista de Presidente Prudente, responde para você. Bom dia, Dr. Claudio. Tirando as Suas Dúvidas Oferecimento Clínica Sampo Cirurgia Plástica e Odontologia Estética Clínica Vitalmed Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Estética Avançada Visare Hospital de Olhos Sua Visão Levada a Sério e Medical Saúde Familiar Bom dia, Maíta. Mais uma vez aqui. Hoje nós vamos falar sobre cirurgia refrativa a laser. A pergunta é, uma criança pode fazer a cirurgia para a retirada dos óculos? Não. A cirurgia refrativa só deve ser feita a partir dos 18, 19 anos, quando o grau do paciente fica listável. Existem três maneiras de se realizar essa cirurgia. Existe a cirurgia 100% a laser, que não tem lâmina e é só laser. Existe a cirurgia de LASIK, que tem lâmina e laser. Existe a cirurgia que é só um laser, que se raspa o epitélio da córnea e aplica o laser. Mas só deve ser feito em adultos. Ou seja, a partir do momento que a pessoa para de crescer, a tendência é o grau estabilizar. Então isso a partir dos 18, 19 anos. Se esse grau está estável nos últimos 12 meses, pode-se realizar a cirurgia tranquilamente. Agora, criança, não. Porque devemos esperar o grau estabilizar. Obrigado, bom dia, até mais. Obrigada, Dr. Cláudio.